Fala guerreiros, eu sou o Thiago Falacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, para quem acompanhou o vídeo de ontem e viu que a gente trouxe Compramos algumas coisas para poder fazer a casinha para o cavalo O pichão estava doido aqui em cima de nós querendo comida A gente trouxe um pouco de milho ali para ele E agora ele está animadão aqui, olha o pichão É você vergonha, você gosta E hoje estamos aqui construindo uma casinha para ele Para ele poder se esconder da chuva, poder apanhar os alimentos dele e a ração E está eu, o meu pai e o Henrique fazendo essa casinha Então vai acompanhando esse vídeo que vai ser bem da hora Vamos ver como que ele, se ele vai querer ficar nessa casinha né galera Porque a gente já está acostumando colocando comida aqui para ele nessa parte Que é para ele ficar mais nesse lado E aonde ele está ficando aqui pessoal, é muito top Tem um passo enorme aqui para ele correr E ó, desculpa o áudio aí galera, não sei se por causa do vento Tem uma lagoa enorme ali para ele poder beber água Tem alguns animais ali também Então ele está bem tranquilo Mora um senhor aqui que deixou a gente ponhar ele aqui nesse local Um rapaz ali bem gente boa E ele de vez em quando vem aqui também Dar um pouco de comida para ele E essa casinha será que sai ou não? Está difícil? Está difícil, está tentando Já está quase terminando Já está quase terminando? Será? A coragem A coragem né A coragem dele ali de comer está grande hein Galera vem anunciar para vocês a nova parceira aqui do canal A Pouca Desbroca Que é uma corretora avançada de trade Mesmo você não sabendo fazer operações A plataforma é sensacional e muito fácil de você estar utilizando E eu vou mostrar na prática como que funciona Bom galera, como que funciona a plataforma? Basicamente você tem que prever se esse gráfico vai subir ou vai descer Você tem que analisar muito bem esse gráfico Se você analisar e achar que ele vai subir Você vai colocar o valor da sua operação aqui E vai colocar para cima Ou você vai colocar o valor da sua operação para baixo Eu vou fazer minha operação de 50 Eu estou analisando e estou vendo que ele está meio que abaixando Então eu vou colocar para baixo E vamos ver se a nossa previsão foi correta Bom galera, operação bem sucedida Bom galera, como que funciona? Assim que você se cadastrar na plataforma Você tem que fazer uma recarga aqui para você começar a operar Só você clicar aqui e fazer a sua recarga Tem várias formas de você depositar na plataforma Você pode escolher a sua preferida Tem várias e várias formas aqui para você depositar na plataforma Galera E você sabe qual é o melhor de tudo? É que do dia 28 de março ao dia 28 de abril A Procats Brokers está comemorando o seu aniversário E está dando 1 milhão de dólares Isso mesmo, você pode ganhar 1 milhão de dólares Como que funciona para você ganhar esse 1 milhão de dólares? Você vai entrar no primeiro link do comentário fixado Vai fazer o seu cadastro na plataforma E vai fazer uma recarga na plataforma de 50 dólares Cada recarga que você fizer de 50 dólares Você vai ganhar um bilhete para estar concorrendo a 1 milhão de dólares Isso mesmo, cada recarga que você fizer de 50 dólares Você ganha um bilhete para estar concorrendo a 1 milhão de dólares Além disso, tem essa lista enorme de prêmios Que eles vão sortear na plataforma também Então não perca a chance Já clica no comentário fixado Se cadastra para você estar concorrendo a 1 milhão de dólares E aí meu amigo, fala aí para mim Você está gostando do jeito de estar ficando sua casa nova? Fala aí, como que você diz aí para nós? Você quer saber de comer, não é sem vergonha? Pessoal, estamos fazendo a armação aqui Para atualizar vocês Estamos fazendo a armação aqui Estamos reforçando bem Porque essa aqui vai ser tipo a garagem dele Onde ele vai estacionar de noite para poder dormir, eu acho Não sei se ele dorme aqui E está ficando bem firme Travamos ali Agora nós vamos lá buscar mais madeira Para poder travar essas aqui também Travar aqui Depois colocar as telhas E vamos lá agora buscar As telhas foram essas aqui Comprei elas usadas Telhinha cara da pega Ainda bem que madeira eu tinha E Estamos separando mais madeira lá Bora Que hoje essa casinha fica pronta Galera, eu estou morto já Imagina os meninos aí que estão Trabalhando mais aqui Estão cansados já? Só um pouquinho Estamos colocando as telhas aqui pessoal A segunda telha Está ficando daquele jeito, né? Top Top, top, né Henrique? E olha E o bichão aqui não para Fih Está aqui, está aqui Não sai do Da vasilha Tem que quando ele vir botar Ajeitar ele Trazer uma rede Para ficar dormindo aí É, só escutando ele Os dentão dele ali E falta Vai colocar mais Essa parte aqui pessoal E depois nós vamos dar um jeito De fechar esse lado Vai sobrar Será? Então, por causa que aqui não deu Não, mas daí nós colocamos O pedaço aí Sim É isso aí É pessoal A telha a gente comprou Só até essa parte Eu comprei só até essa parte Não vai vir mais para cá Mas vai ficar bom Vai dar uma Tapada boa no Bichão Né, ô campeão Aham Sem vergonha Galera do céu Estou morto, velho Achei que ia ser mais fácil Mas Estamos aqui, ó Já colocamos as telhas Uma parte ali que não ficou muito bom Por acaso que Por causa da árvore aqui, ó Ainda não tem Os equipamentos Para poder cortar certinho Tivemos quebrar No martelo Mas, ó Ficou show, cara Ficou show demais E agora nós vamos ver Se a gente consegue Tampar algumas partes Para poder Deixar mais Mais fechadinho E o bichão já Zerou o pote dele aqui E disparou Mas saiu numa carreira Lá para o outro passo Que vazou E agora Vamos lá pegar Um resto de madeira Para poder ver Se a gente consegue Fechar ali Aí, ó Meu pai Tá ficando bom, hein Opa Ficando show lá, hein Canso, hein Oi, Henrique Hoje você não fez nada, velho Você tá louco Você não fez porra nenhuma hoje Dia de sábado Nada de semana Pra botar Quem ainda vai dizer isso, velho Rapaz, do céu Você não falou isso, não Se não é eu aqui, rapaz Vou falar pra vocês Toma vergonha, Henrique Rapaz, liga aí, senhora Já foi com fome Aí, ó Fome Finalizado por hoje Aí, pessoal Ó Pelhado Ficou bom, hein Ficou bom, amor Já que não cai, não? Cai nada, filho Ficou bom, né, Xavier Aqui nós fez provisório Pra ele poder comer Provisório Não puxa, né Dona Maria É porque é só provisório, né Provisório Eu tô desmontando o negócio Aí a gente vai acabar De fechar essa parte aqui Que faltou Acho que a gente vai pôr uma lona aí Não sei E arrumar as outras partes aqui Pra ele Poder comer E fechar essas partes aqui também Ó Meu Xavier tinha falado Vai chegar o frio, né Pelo menos ele fica aqui no Fica bom Tá bom, né E ele, Thaís Então Ele comeu aqui, Thaís Ó Jogou um tanto aqui pro chão Mas depois ele saiu na carreira Sumiu pra lá Disparou Mas ficou bom, né Ficou legal Isso aí, pessoal Aí, ó Armação bem Armadinho Ah Pra quem não sabe fazer Tá bom, né Tá ótimo Filé É do boi É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Essa vai ser a nova casa dele Por um tempo, né, Thaís Ele vai ficar feliz Vixe Ele já entrou nessa Nessa represa aí, ó Bebe água E agora a gente vai Fechar aquela parte lá, pessoal Porque aí ele vai ficar Só pra cá Aí tem a parte aqui de baixo Que é o passo Tem essa outra parte aqui Tem a lagoa E tem a casinha dele Ficou bom Ficou bom? Top Agora eu vou almoçar Arrumar uma armitinha Que eu fiz pra vocês Arrumar uma armitinha É porque aquela hora Você tava dormindo, né Vocês viram, né, galera Como que ela ronca, né Eu vim trazer comida Aí, ó Viu, né E é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí, ó Durante essa semana A gente vai vir aqui Fazer um vídeo Sobre como Qual vai ser o nome Do cavalo Entra aí Você tem ideia já? É, aí eu tenho três palpites Qual que é os palpites Pro pessoal comentar? Furacão Furacão Guerreiro Guerreiro Ixi, calma aí Que eu esqueci o outro, hein Furacão, guerreiro Eu tinha te falado Você tinha me falado Agora eu não lembro Furacão, guerreiro Ah, vamos deixar esses dois palpites É Pessoal, o que vocês acham? Algum desses dois palpites? Tem a ver com ele E tem a ver com a gente, né Porque, ó Guerreiro Guerreiro é o meu dilema, né, galera Fala, guerreiros É o meu dilema E furacão É o nome do pai, né Tiago Furacão E guerreiro Ele foi um guerreiro Né, pessoal Na verdade, ele foi um guerreiro Por... Cara Tudo que ele passou, né, cara Ele estava perto Só perder a cabeça A gente salvou ele Então, ele é um guerreiro Ele faz parte da família Furacão Então, eu quero que vocês comentem Se vocês acham que devem colocar o nome Guerreiro Furacão Ou algum outro nome Deixem nos comentários Que essa semana A gente vai anunciar O nome do... Do cavalo Do bichão Fechou? Então, já desce o dedo lá em cima Se você não for inscrito Se inscreva aqui no canal Se inscreva muito E até o próximo vídeo Estamos? É nóis Falou Fui